Tudo pronto, Marielson Alves da Silva autoriza, a bola não tá rolando não, começou a correria primeiro, agora sim, bola rolando, está valendo. Foi lá pra fazer a defesa. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Domina na linha de fundo e tenta o cruzamento. Tá frio, o procedor tá ali usando o agasalho pra esquentar as orelhas. Tá com a frita lá dentro, tá ali espregadinho no braço, sabe como é que é, né? Não estava preparado para este frio de primavera. Mateu, gol! Sabe de quem? Que gol rapaz. Pois é, o que achou tem ali claramente um sola. E cartão amarelo. E tome levantamento. Pegou muito embaixo, a bola subiu. E apenas tiro de meta. A bola subiu. Domina na linha de fundo e tenta o cruzamento. Tome bola pra Árago de novo. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. O gol bateu pro gol! Ferimentou e jogou sobre o gol. Futebol na Globo, aqui a emoção. Johnson e Johnson. Johnson e Johnson. Sandal todo dia para Rosto e Corpo. Fez a defesa. Antes da semana. Abertura de Hudson. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E a bola em profundidade Levantamento De fora da área bateu E agora foi da direita do gol E é apenas tiro de meta Faz a inversão O órgão já marcou a foto a favor dele É que ele tá dizendo pro juiz que o cara fez a mesma coisa que ele Botou a mão tipo no rosto Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento Autoriza André Luiz de Freitas Castro Clima de decisão na noite da sua quarta-feira aqui em São Paulo O levantamento Bateu Fez a defesa Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol na tela da Globo pra você Boa noite Luiz, boa noite a todos A expectativa de um jogo muito tenso Faz uma defesa sensacional o goleiro A partir de agora você entra no clima dessa decisão A partir de agora você entra no clima dessa decisão Aí tenta o passe mais à frente Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento Caio Ribeiro e Juninho, expectativa pro jogo Caio, bola, bola E digamos, rolando bacana com jogos, um jogo aberto Times abertos, Caio Tá muito legal E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheios de confiança E você Juninho Pernambucano Luiz Luiz Desculpa Luiz A expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento Se apresenta como um ponta Bora pra ele Bateu pro gol Pra fora Incrível Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento Caio na trave Momento em que apita O André Luiz de Freitas Castro Fim de papo no primeiro tempo 1 a 0 Tá ganhando 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tome levantamento. Bateu por um gol. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Olha o cruzamento. Aí o recuo lá pro goleiro. Pé direito faz o levantamento. Domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Outra vez. Tio Albaro tocou na travessão. Domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Outra vez. Estava adiantado mesmo. Aquele impedimento. Há pouco foi marcado. Acertou, né? Da Silva. Perfeito. Rafael Alves da Silva. Rio Grande do Sul. Perfeito. Tá frio. O torcedor tá ali usando o agasalho pra esquentar as orelhas. Tá com frio lá. Deu aquela esfregadinha no braço. Sabe como é que é, né? Não estava preparado para este frio de primavera. Tá parado o jogo e marcada a falta. Levantamento. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. Zero a zero. Bateu pro gol. Bateu e jogou pra fora. E é apenas tiro de meta. De fora da área bateu pro... Se lá vai de novo. A esquerda pode clarear pro chute. Bateu. Gol! Sabe de quem? Sabe de quem? Empata o jogo. A esquerda pode clarear pro chute. A esquerda pode clarear pro chute. A esquerda pode clarear pro chute. E a bola em profundidade. E a bola em profundidade... Foi falta sim. Foi falta sim. E a bola em profundidade. E aí tenta o passe mais à frente. E aí tenta o passe mais à frente. 14 do segundo tempo Para a cara do gol E toma levantamento E toma levantamento para a área Boa devolução Estou sem chances para o cruzamento Ninguém se aproximou Está frio O torcedor está ali usando o agasalho Para esquentar as orelhas Está com frio Aquela espregadinha no braço Sabe como é que é Não estava preparado para este frio de primavera Boa noite, Juninho Boa noite, Luiz Boa noite a todos Temos a expectativa de um jogo muito tenso Passo driscando Tentou bater para o gol Não pegou legal O disputa entre os dois está interessante Está divertido E toma levantamento 40 minutos Jogo indefinido Já já vamos ter o período de acréscimo Aparecendo ali no alto No seu televisor No momento em que autoriza Marielson Alves da Silva Bola rolando Começa o segundo tempo E tome levantamento Para a área E tenta chegar ao fundo A partir do que agora Você entra no clima Dessa decisão E a bola em profundidade Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Está frio O cedô está ali usando O agasalho para esquentar as orelhas Está com frio Aquela esfregadinha no braço Sabe como é que é Não estava preparado Para este frio de primavera Bateu Gol Sabe de quem Vai dando um salto Com essa vitória Aplausos O levantamento No momento em que apita Marielson Alves da Silva Termina Vira, vira o jogo Não tínhamos uma eliminação tão dolorida Futebol na Globo Volta no próximo domingo 5 da tarde pelo horário de Brasília Com grandes jogos A disputa pelo título Aqui a sequência Profissão repórter, Jornal da Globo Placarda rodada com tudo da quarta-feira Futebol na Globo Aqui é emoção Sebastião Narrações Fazendo sua diversão Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau.